A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a BERT, a juizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra atos do poder público que dispõe sobre a competência da justiça do trabalho para conceder autorização de trabalho artístico para crianças e adolescentes. De acordo com a BERT, o artigo 114 da Constituição Federal, na redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, não dá prerrogativa à justiça do trabalho para conhecer pedidos de autorização de crianças e adolescentes em representações artísticas. A associação destaca que o tema sempre foi processado e analisado pela justiça comum. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio Mello.